Música E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jerox World E hoje eu quero colocar alguns dinos no 40, no level 40 Mas eu tô vendo que tem algumas coisas aqui que tá 40, 38 minutos pra acabar Vamos ver se a gente consegue já fazer alguma coisa Deixa eu só coletando aqui porque eu ainda não coletei nada Precisa aqui, precisa de muita comida Eu ainda não consegui comida suficiente pra deixar aquele dinos no 40 Mas eu quero mostrar pra vocês algumas outras coisas aqui Também Eu queria mostrar esse cara aqui, coloquei no level 20 O Nairinko, o Nairinko, acho que é isso aí Olha que bonitão que ele ficou Acho que eu mostrei pra vocês já no level 20, né? Não lembro agora se eu mostrei Mas tá aí, bonitão, level 20 Tá bem forte até, 2 mil de vida O ataque dele é fraquinho, mas pra ser um herbívoro Tá ótimo, né? Outro que eu coloquei Acho que eu já mostrei o bocão Eu acho que é por isso mesmo Não deu pra fazer muita coisa Esses dias não Bom, não vou coletar agora Depois eu coleto isso Deixa eu só pegar aqui A plantinha Nice E... Ué Ah tá, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Nas eventos Aqui tem de comida E tem um de mudança nos 88 Aquático Ah não, aí não dá, né? Meus aquáticos Tô muito fracote pra esses caras aqui Tá louco Deixa eu ver esse comum aqui Peraí Eu quero comum Tá, esse aqui Esse aqui dá pra Talvez dá pra fazer Dá pra brincar um pouquinho, né? O VIP já acabou Ué, mas tinha um monte de evento lá O que que eu não tô entendendo Peraí Deixa eu ver aqui de novo Ahn Isso aqui é pra comprar Cara, os caras Tão querem arrancar meu dinheiro em tudo Tá louco Deixa eu ir pra lá então Eu ganhei mais alguma coisa aqui Ganhei Ahn Legal 4% Vamos colocar ele aqui perto Pra dar uma Um reforço aqui na grana Tem um maluco buzinando lá fora Que tá Sem noção, cara Logo de manhã Vamos chamar a polícia pra esse cara Ahn Aqui Nice Pronto Agora vai dar mais um reforço aqui Na hora da gente ganhar Uma verba, né, cara? É isso aí Cara Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom Seguinte É Deixa eu coletar aqui Vamos coletar o nosso Amporinho Acho que é isso aí Deixa eu ver se é Não Escafognatos Ok Tá aqui no level Level 1 Só que eu já tenho 4 dele O suficiente pra colocar ele no level 40 Não sei se eu vou ter suficiente de comida Pra colocar no level 40 Mas eu quero porque Salvo engano Tem um híbrido dele também Eu quero muito Esse híbrido Deixa eu pegar esse cara aqui Tá colocando esse Esse bocudinho Aqui no No 40 Também Ele é comum Tá Mas Vamos na sua coleção Beleza Ahn Tem outra aqui Tem o Xunossauro Esse aqui também Tá pro level 40 Cara Olha aí Que bonitão Que ele tá Eu não sei Se eu coloco Esse cara aqui Ou coloco Escafognatos Me falaram Que vai ter Logo logo Um híbrido Ah Agora com quem gente Com o Stego Que era pra eu Ficar preparado Será que o Stego O Stego Já tem um híbrido dele Né Eu não vou lembrar De cabeça agora Mas vai ter um novo híbrido Logo logo Então eu já tô Eu vou tá Olhando os comentários De novo Que eu vou ficar preparado Pra ele Eu tenho alguns dinos Aqui que eu deixei eles Em aberto Porque eu quero Fazer trocas Porque eu já tenho Eles no level 40 Então Não preciso Não O Megalodon Eu tenho também Então não é caro Pra comprar É Um Fear of Raptors Tá Tá razoável Aqui Pra você Colocar Por DNA Deixa eu só dar uma olhada No meu Fear of Raptors Como é que tá Ah Esse aqui é o Velociraptor Não Ele tá no 10 Ah Então eu vou colocá-lo Eu quero ter todos No level 40 Então Tem que colocar tudo Né Dois Olha que sacanagem Isso aqui Não vai Não vai rolar Não vai rolar mesmo Tá É Vamos colocar então Pra evoluir Eu acho que eu vou evoluir O Vamos evoluir dois Então Que a gente é Bruto Vamos evoluir o nosso Xunossauro Que ele já tá no ponto Se sobrar Eu vou evoluindo os outros Tá aqui Vamos dar uma acelerada nele E eu acho que ele vai comer Muita coisa Meu Deus Não faz isso comigo Olha lá Aí garoto Boa 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 Vamos lá então Tá aqui o nosso Xunossauro Level 40 Ele ficou forte Cara Ele é um lendário Um herbívoro lendário Eu tenho até mais um aqui Caraca Que bonito que ele ficou Deixa eu ver se ele carrega a textura Certinho Porque o jogo Ele Dá esses negócios Né Deixa eu voltar aqui Ele começa É isso mesmo Eu pensei que Tá Tá isso mesmo Então Tá aí cara Ele ficou com Um carapaça Aqui em cima Ficou bonito ele Vamos ver se ele vai ficar Forte Vamos colocar aqui Level máximo 1600 de vida 500 Já tá Pra um lendário Tá razoável Acho que tá bom Pra um herbívoro Não tá ruim não Temos mais um herbívoro Muito bom E ele é bonito pra caramba Né cara Essa couraça dele aqui Ficou Ó Ficou demais Eu curti muito Eu curti Eu curti Muito bom Vamos no 40 E ganhei uma conquista aqui Ok nice Eu tenho que pegar uma missão Pra colocar um piteiro No level Ahn 40 Então É isso que eu vou fazer aqui Com o nosso Escafognato Vai ser um bônus do vídeo Dois level 40 No único vídeo Cara Que loucura Beleza Vamos Como é que eu tenho comida 3 milhões De comida Eu não sei se vai dar Hein Realmente eu não sei se vai dar Vamos tentar Aí beleza Level 20 Nice Colocamos aqui já Aí bonitão Level 20 E aqui é o level 30 Ele deu uma modificadinha De cor Ficou bonito E vamos subir aqui Nice E o resultado Boa de primeira Maravilha Aqui então Escafognato Level 30 Colocar ele Já vamos mudar De comer o bichão Aqui Agora que são elas Um milhão Um milhão Não vai dar Para colocar no level 40 Mas pelo menos A gente vai Deixar um esforço Então está aqui O nosso Escafognato Level 30 Lindão E vamos evoluir Para o level 40 Ele vai Caraca Ele parece um galho De briga Que louco E foi de primeira Que maravilha Muito bom Vamos coletar Então está aí Escafognato Level 40 Que bonito Que bonito Vamos colocar aqui Espero ter cumprido a missão Ah sim E subir de level Boa 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 Aqui nova expansão E Anfiteatro De Balbedlands Acho que é isso aí Tobi o vesco E um pacotinho Misterioso Vip E ganhei um Sarco Eu acho que eu não tinha um sarco Boa 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 Gostei Mas só isso Nossa Esse pacotinho Vip Aquele comum Cara Eu ganhei um lendário No comum Parabéns Muito bom Muito bom Está aí Escafognato Level 40 Ele está muito louco Essa barbatana De peixe Na cabeça dele Não saquei não Eu falei Não tem comida Foi level 34 Mas eu vou Assim que tiver mais comida Eu vou colocar ele No level Máximo E aí Mas Ele Vamos dar uma olhada Nele Depois Mil Deixa eu dar uma olhada Nele Aqui Você vem aqui Bota para comprar Aqui No level 40 Ele vai para 1700 De vida E 500 Aqui De ataque Aqui está bom Eu acho que está justo Para um Pinteiro Lendário Cara Mas ele ficou muito bonito Olha a cara de moda Esse bicho Parece um peixe Ficou muito bom Ficou muito bom Curti Dois Dois Lendários No mesmo vídeo Foi Bacana Viu Agora o seguinte Salvo engano Eu já tenho Aqui o cenário de batalha 66 Vamos dar uma olhada Se dá para a gente fazer Vamos fazer esse cara já Quero cavar com isso De morfodon E já vamos usar então O nosso Shunassau Vamos usar ele Agora eu preciso Vamos usar o nosso Cadê o Escafugnados Acabei de fazer Esse aqui Será que é da conta do Rojão? Vai dar Tem que dar E para esse cara aqui Vamos utilizar Vamos utilizar qual O nosso Bokudo Eu não usei o Bokudo ainda Em batalha Vamos usar Vamos lá Vamos tentar pegar essa batalha Eu coloquei os dinos mais equilibrados E os novos Para a gente testar Como é que está Aí Nice Olha a diferença de tamanho Nosso de morfodon Não está no 40 Também Olha aí O O rato Lega o 30 Beleza Vamos trocar pelo Bokudão Esse Bokudo É muito engraçado Ele é literalmente Um lagartixa grande Olha Isso aqui Ia dar uma bocada No cara? Esse também é bonito E te ospira Vamos lá Três Vai inventar cá Já era para mim o Bokudão E agora Nosso Escapognatos Um, dois Dois é suficiente Vou colocar mais um aqui Olha lá O bonitão Porrada nele Boa Boa E por último Agora Contra o nosso Contra esse de morfodon Ele vai Deportar Provavelmente O nosso Bokudão São meio parecidos Até Vou colocar Cucano no level 4 Vou dar um ataque Para forçar a defesa Isso Beleza Ele defendeu com um Colocou mais três Provavelmente No bônus Dois Seis Vai me atacar Não me atacou? Bom cara Então vamos colocar o nosso Junossauro Porque eu quero dar um Super mega blast Ataque especial Em você Ele vai subir Agora Caraca Que porrada Que lindo Que lindo Muito bom Cara Muito bom Muito bom Tá aí Nosso Unossauro Os dois Lendários Level 40 Que a gente colocou E Fomos Subimos Para o level 66 Certo Vou ganhar mais uma cartinha De super raro O que que vem Veio um ano Que eu já tenho um ano Que no level 40 Vai ficar aí disponível Para fazer alguma troca Alguma coisa Que precisar Já estou com Porrada de dino disponível Esses caras aqui Quanto de comida Que a gente ganha aqui Não fala Se falasse de comida Quanto até Lutaria Bom São duas batalhas Dá para a gente fazer rapidinho Acho que dá É só comum Vamos lá Tem que ser Quantos aqui Só dois Lutar Luta Não quer lutar Poxa Vamos colocar esses dois Barnabé aqui É counter Então Não vai ter troca Nem nada Só para a gente ganhar Essa comidinha mesmo Esse tempo Que a gente não brinca Com esses caras Ok Nosso Labirintodonte Atacou com um Dá uma Brincada Vou Colocar três aqui Se o tá rápido Ele tá muito carnavalesco Cara Muito Um pavão Olha aí É bonito Não é feio não Beleza Três Vai me atacar com três Três Agora O nosso Outro Labirinto Vai dar só Uma Porradinha De leve E já Acaba com isso Uma Analisada Muito boa Beleza Última batalha Para ganhar A nossa Comidinha Vamos ver Como é Que vai ficar Ok Nice Quero ver Quanto de comida Vai ter E agora De novo Tá bom E agora O que eu posso Utilizar Vou utilizar O nosso Diplocodos Bonitão E Usar o nosso Langaçalo Level 30 Faz tempo Que a gente não usa Esse aqui Acho que usei Poucas vezes No início Vai ser bom Dá uma Olha o nosso Diplocalus Diplocalus Isso aí Acho que ela vai colocar Dois no Bom Na defesa Quer ver Não Não colocou Tá bom Agora vai estar Dois Três Quatro Tacou com os quatro Tá bom Very nice Agora o nosso Alanga E o pior Que o nosso Alanga não está No level 40 Ainda Incrível Eu coloquei no level 40 Porque está tão bonito Assim Na minha cabeça Já estava no level 40 Mas beleza Está aí Ganhamos mais uma Contentinha E vamos ver Quanto de comida Eu vou receber Por essa Incrível batalha Sacanagem Beleza Ganhou o pacotinho Ai que derrota Ganhou Sei lá 600 mil de comida Mas tudo bem Pelo menos Foi uma batalha Bom meu povo Está aí então Dois lendários Level 40 O nosso Junossauro E o nosso Escafognathus Que eu perdi Está aqui Deixa eu ver mais ele agora Subiu um 36 Aí Está aí Bonitão Beleza Deixa o teu gostei Comenta aí O que você achou Desses dois Belezinhas A gente se vê na próxima Grande abraço Tchau